É uma curiosidade que muita gente deve ter. Por que corta o dedo? O dedo é como se fosse uma segunda vida. Você cagou, fez errado demais. Porque se é pouca coisa, eles falam quintim. Deixa você de castigo, mas você não pode sair. Ou rapa a cabeça. Careca, na verdade. Por isso que é bom você ter cabelo. Porque é uma maneira de você pedir perdão. Você rapa a cabeça, rapa a sombrancelha, fica feio pra caralho. E os caras olham você e falam, e aí, mano, o que você fez? Entendeu? É assim que... Se olhar o cara careca sem sobrancelha, sobrancelha arranca também. Tem cara que não arranca. Mas careca que eu falo é de pelar tudo, né? Deixar bonitinho. É pelar tudo mesmo. Se o cara for careca, já fodeu. Já for careca, fodeu. Vai ter que cortar dedo. Vai ter que cortar dedo, cara. Aí, pô, mano, e é um bagulho mó zoado, cara. Sabe aquelas tábuas de cortar carne mesmo? Não tem aquela ferramentazinha assim que é de fazer buraco em madeira? Assim, mas eles focam ali e dão uma martelada, nem sereleza, nem nada, velho. Nem nada. Pau, o dedinho dá uma pulada assim, velho. Eu tento os dedos na mão porque eu não sou vacilão, cara. Aquilo ali, depois que o cara cortou o dedo, é um pedido de desculpa pra você voltar nas atividades da máfia. Continuar e... É continuar ali e voltar. Só que assim, a partir do momento que o cara cortou o dedo, assim, cortar o dedo é a maior punição na máfia. Você não pode falar mais do pecado do cara. O cara errou, morreu. Ali acabou. Ele pagou com o dedo, entendeu? Ele cortou e já morreu. Zerou tudo. Você tem 10 na mão, entendeu? Com esse cara lá que só tinha 3. Os restos estavam todos sem as pontas. Carai, mano. O cara fez muita cagada. Ele fez muita cagada. Na verdade, assim, como eu também era aniquibum, aniquibum, assim, eu tenho meus capanga. Eu sou o responsável de uma equipe. E se algum cara da minha equipe causa, às vezes morre com o dedo dele. Mas se a coisa é muito grande... Você paga por ele. Eu pago com o meu dedo por ele. Então esse daí não é um... Eles falam shiniyubi. Não é um shiniyubi. Não é um dedo que morreu. É um dedo que você fez pra, tá ligado, como responsabilidade. Agora, quando é por cagada sua, na verdade, é meio que tá ligado, zoado. Os caras até, né, velho? Fala, mano, quando você vai aprender... Entendeu. Só que a minha responsabilidade era tão grande, cara, que não dava pra ficar fazendo isso. Que, assim, uma vez um chefe meu me explicou. Fala assim, é porque é Yakuza, porque você é mafioso. Antes de eu explicar, eu vou falar uma coisa. Eu vim pro Japão sem... Tipo assim, com pouca educação. Porque a mãe, ela trabalhava, não tinha tempo de me educar. Ela me passou uma educação. Eu vivia na rua, no Brasil, com 12, 13 anos. Eu fumava maconha, cheirava cola. Essa é a vida de um moleque que mora perto da favela, né, velho? Você é de onde, do Brasil? Eu sou de Marília. É, então eu não tive educação nenhuma. Só que a educação que eu tive foi da máfia. Os caras me educaram. Negócio de hierarquia, de respeito, essas coisas? Tudo, tudo. O cara chegou e falou assim pra mim. Falou, é porque você ia acusar, você pode fazer qualquer coisa. Tá errado. Ele falou, aqui... E acusar, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É, tipo assim... O cara que sai daqui, qualquer firma, ele trampa de boa. A responsabilidade nossa, cara, tipo assim... É a vida. Paga com a vida. Não tem, você entendeu? Aqui a pegada é outra, cara. Ele falou, então, tipo assim... Se você é um cara que você caga demais, você paga com o dedo de bom, mas você nunca vai ter confiança. Quando precisa fazer, eu já carreguei nioco em sacola de lixo com os caras, velho. Cara aí. Entendeu? Com o velhão. Porque o cara confia, mano. Não precisa de ninguém. Vem você junto, mano. E eu ficava com o cu na mão. Falei, mano, se alguém é uma casinha aqui com sacola de dinheiro, eu vou conseguir uma... E aí, velho? Só você e o velho? Não, eu e o velho. Eu e o motorista, né? Ele morreu nesse nem de moto também. Você falou que você tinha os seus capanga, né? Eu tinha os seus capanga. Brasileiro e japonês, cara. Já tinha vários. Eu tinha um chinês meio sem visto na época, nós usávamos ele para fazer coisa suja, né? Porque não tem como você achar o cara, né? Ah, o cara não tinha visto, ele é um fantasma no Japão. Pode crer. Então, como você diz, eu fui... É a educação que os caras passaram. Então, tipo assim, eu sou esse cara, tanto é que o exame médico que eu fiz, é coisa que não, sabe? É telefone, cara. Eu não consigo desgrudar do telefone. Então, até que eu cheguei aqui, eu já percebi que eu estava sem telefone. É. Entendeu? Até hoje eu tenho isso. E se tocar o telefone, se não atender o bicho pega. Ah, tá. Por isso. Como era a segurança do velhão, do Itiban... 24 horas tem que estar... Mano, é 24 horas e outras. Se eu vou sair para algum lugar, 30 minutos, não poder voltar para o escritório, tem que ligar, avisar. Se eu fosse para a Ramamassa, tinha que ligar. O horário que eu saio e o horário que eu volto. Cara, mesmo que você não tinha nada para fazer naquele dia. Mesmo que não tinha nada para fazer naquele dia. Você tem que estar perto para... Tem que estar ali perto. Caralho. Porque eu ando... Mano, eu sou segurança do número um do bagulho. Mesmo que os caras tenham branco comigo, os caras têm que aguentar. Porque se os caras me derrubar, vai falar, cadê a minha segurança? Pior, né? Então, tipo assim, não é questão de eu estar caguetando os caras, que caguetar ali e não tem perdão. É o pior, né? É o pior. Por mais que você esteja sofrendo em ijime, você tem que guardar de frente com os caras que os caras estão errados. Sim. Agora, se você chegar para o seu chefe e falar que você não está aguentando em ijime, o cara fala, mano... Está caguetando os outros... Não, e o outro falou, você não aguenta resolver isso daí? Você veio para mim trabalhar para você ou para você trabalhar para mim? Aí é complicado, né? É coisa que os outros não entendem. Pode crer, pode crer. Em vez de resolver um problema, você está trazendo um problema para mim. Está trazendo um problema para o cara. Foda, é foda. Estou ligado. Aí... Caralho. Você vê, cara. E é uma coisa engraçada, cara. Uma vez, quando a gente estava andando de carro, numa rua aqui no Japão, a gente sofreu, como se diz assim, um rabaiocê. Não, rabaiocê, assim, o cara jogou o carro para cima da gente. A gente tirou o pá. Aí desceu. Falou, falou, mano, qual é que é a tua aí, cara? O cara começou a falar, só que quando a gente começou a rolar no Nihongô, o cara viu que o meu Nihongô é meio de malandro. Aí ele falou, falou, mano, você é de que escritório? Eu peguei e falei, mano, para tretar, isso daí é canquenai, velho. Não tem nada a ver escritório. E começou aquela discussão, o pá, tudo. Eu falei, não, fala aí de que escritório que eu. Eu falei, falei o nome do escritório. Quase que eu falei agora. Não, não. Eu falei o nome do escritório, né? Aí o cara deu risada, velho. Aí na hora que ele deu risada, eu comecei a colar o maluco, velho. Não, eu falei, mano, você está debolchando o bagulho. Só que aí eu não sabia que ele era amigo do número 2 do escritório. Por isso que ele deu risada. Puta que eu parei. Falei, mano, você é pivete de tal cara? Tipo assim. Só que esse foi o erro dele. Tipo assim, por mais que foi isso, ele não podia ter dado risada. Passou a imagem que ele estava tirando. O que ele estava tirando. Japonês. É, japonês. Foda-se. E ele era de outra máfia, de outra região, da cidade vizinha. Ali para o lado de Chisuoca. Mas dá para saber onde que era. Aí eu colei ele e avisei para os caras. Falei, mas eu colei um mafioso de tal lugar. Falei, qual que é a ideia? Eu passei a visão. Falei, o cara me deu um enquadro com o carro tudo amassado. Jogou, tá ligado? Meteu o golpe em mim aí. Eu desviei. Fui tirar a satisfação. O cara não queria brigar comigo sem que eu falasse o nome do escritório. Você falou o nome e o cara deu risada. Eu falei o nome e o cara deu risada. Eu colei ele. E o cara falou, tá certo, pai. E desceu os caras de Chisuoca. Os caras te dão a razão. Deu a razão. Claro. Desceu os caras de Chisuoca. Aí, pá, na hora que ele falou assim, não, mano. Fica você na sua aí. Não precisa sair, não. Só a gente vai resolver. Aí depois o cara me falou o que aconteceu. Sentou aqui, sentou a Chisuoca ali e tal. Aí os caras falaram, é um gaidinho aí. Ele falou, peraí, gaidinho não. Não tem nacionalidade para, tá ligado? Um membro do nosso escritório. Já começou já cartando os caras. Os caras já te... Ele falou, ó, tem um gaidinho aí que fala que... Eu falei, não, gaidinho não, mano. Os caras te já... É, ele é nosso, já falou. Ele é nosso e não tem, tipo, nacionalidade. Não tem nada a ver se... Porque eu dava o sangue, velho. Eu ia para as cabeças, né? Aí ele falou, tipo assim, pera lá. Então, vocês vêm comprar essa briga aí? Aí os caras pegam... Foi aqui o cara. Ele falou, então, peraí. Vocês estão comprando. É de vocês o cara? Você sabe a visão da história? Aí os caras falaram, peraí o que está acontecendo. Eu falei, não. Vocês estão comprando. Vocês sabem o que vocês estão comprando, né? Ele falou, é, a pegada é a seguinte. Esse maluco aí veio com o carro já batido do lado esquerdo, jogando em cima. Os meninos viram, foram tirar uma com ele. Tá ligado? Ele já veio pedindo o nome do escritório. Os meninos falaram, ele debochou, velho. Tomou aí. Vocês estão debochando, então, de nós? Vocês estão comprando essa debochada? Aí os caras viram que ele estava errado, velho. Falei, mano, a gente chegou no... Aí cataram o cara. Falei, mano, você passou uma visão para nós diferente, velho. Nossa, e o cara estava lá. É, e o cara estava lá. Aí o que aconteceu? O cara foi despedido da máfia. É, cortaram o dedo dele e mandaram... Caralho! Falei, não, como um perdão, a gente vai dar cubi nele e cortar o dedo dele. Perdemos um membro. Olha só, mano. Então isso daí custou a vida dele de mafioso. Caralho, mano. Entendeu? Mesmo você sendo estrangeiro... Mesmo sendo estrangeiro. Nessa hora, o que vale mais é o respeito. É que é assim, cara. É por isso que o meu chefe, ele passava para mim isso daí. É como se dizia, a confiança, cara. Entendeu? Se você é um cara que você não mente, que você honra o que você faz... Isso daí passa para todo mundo, todo mundo sabe, cara. Não tem nacionalidade, né? Não tem. Não tem, né? Não tem. Então foi uma coisa que eu vivi, que eu aprendi, cara. Quem que eu dei calote? Você pode sair e perguntar para mim. Então os caras falaram, você nunca perde a razão. O cara pode ser acima de você. Se o cara está errado... Ele falou, se você falar de qualquer jeito, falar o maio para o cara, você perdeu a razão. Mantenha as palavras, nunca perca a razão e cobra o que tem que ser cobrado. É coisa que eu aprendi com ele. É coisa que eu aprendi com ele.